E aí meu povo tudo certo hoje conteúdo literário né como eu disse o canal vai continuar fazendo esses conteúdos literários esse aqui não é um lugar que eu sempre gravo vocês sabem disso quando eu sinto para gravar eu gravo vários vídeos e minha casa está em reforma né estou fazendo pinturas na casa então vou mais sabe que eu gostei dessa poltrona aqui rapaz ela é bem confortável não tinha gravado sentado aqui ainda acho que eu vou vou aderir esse negócio bom no mês de agosto agosto foi foi mês de agosto a gente fez a leitura coletiva do livro do quem Follett o homem de São Petersburgo este aqui ó este rapazinho aqui certo nós temos um grupo no telegram e agora no mês de outubro nós vamos ter novas leituras coletivas tá a enquete está sendo fechada e os livros que foram escolhidos para o mês de outubro são dois tá eu vou ler os dois e aí quem quiser pode ler os dois quem quiser ler um só enfim ou quem que quem quiser ficar no grupo para ver o que acontece também tá disponível lá tá os livros escolhidos foram estrada da noite do Joe Hill tá e o segundo parece que o pessoal gostou de quem Follett vai ser o voo da Vespa então esses dois livros que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês né os links da Amazon para vocês comprarem se se tiverem vontade e e quiserem participar da leitura conjunta não leram ainda o Joe Hill né que tem uma edição lindíssima da da peraí eu vou buscar edição só um pouquinho dois mil anos depois aqui ó tá aqui edição ó olha só capa dura tá uma lombada aqui preta achei muito bonito isso aqui e agora deixa eu ver qual é o diabo da editora parqueiro é o arqueiro difícil não tinha visto essa não tinha prestar atenção na editora mas enfim arqueiro tá então esse aqui é do o Joe Hill muito bonita a leitura muito bonita a edição tá a diagramação ó para quem não viu ainda certo e o voo da da Vespa do Follett também arqueiro tá então esse aqui são ser as duas as duas leituras do mês de outubro Ok vou usar um pouquinho mais e convidei o pessoal a ler dois livros esse mês por quê porque a leitura do Follett ela foi bem rápida e quem quem se propôs a ler acabou terminando antes né então fica aí as duas leituras mas o foco de hoje deixa eu deixar aqui os livros é este aqui o homem de são são petersburgo Ok deixa eu fazer uma 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 introdução rápida para você que não conhece tá ela é conta história é em espaço em 1914 tá e ele deixa muito claro os personagens logo de início tá esse livro ele foi escrito em 1982 pelo Follett tá se vocês não sabem a ordem cronológica eu tenho um vídeo aqui que mostra exatamente essa ordem cronológica de tempo para vocês lerem ele tá ele só faz um tempinho já mas eu vou deixar aqui ok então ele começa a contar a história da Lídia do Félix no primeiro momento e depois entra na no resto dos personagens no resto da situação o Alden e a Charlotte basicamente é isso aí aí nós temos figuras históricas que vão participar junto como o Churchill por exemplo vai participar do seu padrão do negócio Ok e do que se trata a história o Félix tá ele é o grande vilão do livro ele é um anarquista Ok então ele tá sendo contratado para fazer uma um atentado que eu não vou dizer qual é porque o plot inteiro vigia em torno disso certo e a Lídia e ele tem um tem um relacionamento já mais ou menos moldado que o Alden que é o nosso que é o personagem que eu basicamente mais gostei não faz a menor ideia da existência basicamente é isso Ok e a partir dali vai vai acontecendo uma uma pequena perseguição algum sabe algumas algumas coisas vão acontecendo o Alden intercedendo na trama porque ele é um aristocrata a aristocrata a aristocrata na posição dele e aí ele fica sabe ali então ele acaba se envolvendo naquilo ali tudo sem saber que o Félix conhecia a mulher e tá aquela história toda enfim e aí nós temos a Charlotte que é filha do Alden com a Lídia mas isso é questionável né num contexto geral essa situação toda vai ser colocada em xeque de todas as formas possíveis Ok bom que que eu achei dos personagens o Alden é disparado o melhor para mim é um personagem bem construído ele tem a posição dele os motivos deles fazem sentido para mim então foi o que eu mais gostei a Lídia e a Charlotte são duas chatas eu achei chato para caramba e realmente me incomodaram profundamente as personagens femininas porque elas não consegue eu não consegui ter a preço nenhum por elas a nenhum eu até marquei uma página do livro que fala porque aqui ele vai mostrando um pouco do movimento sofragista no início do negócio sabe então ela tem uma tem uma parte quando a Charlotte que é filha do Alden e da Lídia começa a ter uma entropia e perceber o universo em volta dela tá então existe um parágrafo que eu que eu marquei aqui ela diz o seguinte enquanto isso a duquesa da Vinícius a sua cante cantilena as classes inferiores eram ociosas disse ela e quem está dizendo isso é você que nunca trabalhou um só dia na vida Charlotte pensou pelo que com lhe contaram continuou a duquesa cada trabalhador contava com um rapaz para carregar suas ferramentas era evidente que um homem tinha capacidade de carregar suas próprias ferramentas declarou ela enquanto um lacaio lhe estendia uma bandeja de prata com batatas cozidas começando a tomar uma terceira taça de vinho ela falou que os trabalhadores bebiam tanta cerveja no meio-dia que ficavam incapazes de produzir à tarde as pessoas hoje em dia querem ser mimadas afirmou enquanto três lacaios de sua copia e sua copeira tiravam o terceiro prato e serviam o quarto não era função do governo dar aos pobres assistências segundo seguro médico e pensões a pobreza estimulava as classes inferiores a serem frugais o que era uma virtude declarou ela ao final de uma refeição que daria para alimentar uma família de dez integrantes da classe trabalhador por duas semanas as pessoas deveriam contar apenas consigo mesmas proclamou a duquesa enquanto o mordomo ajudava a se levantar da mesa e passar para a sala de estar eu marquei especificamente isso aqui por dois motivos primeiro né essa essa visão umfemista que as pessoas né na época lá na época em 1914 isso século tal falavam muito dessa história sabe porque eles não queriam perder os seus privilégios mais ou menos aconteceu nos Estados Unidos e que nem aconteceu nos Estados Unidos na época da Escrevidão por exemplo sabe os caras não queriam dar a liberdade porque obviamente um perder né com a mão de obra que era muito barata e tal aquela história toda e aqui mais ou menos a mesma coisa sabe os os aristocratas que tinham controle da sociedade não queriam liberar esse controle obviamente com a plebe né o cidadão comum começando a ter mais direitos porque daí isso faria com que eles teriam um crescimento de vida automaticamente os aristocratas e os caras que faziam parte da corte aquela coisa toda e tal acabariam perdendo com isso certo essa só que essa visão da Charlotte ela é deturpada por outros movimentos e outras situações que daí no fim das contas acaba vendo ela começa a enxergar o mundo porque ela é uma menina mimada chata pra cacete que só só reclama da vida e tal mas ela tá na mesma posição da duquesa que também tava reclamando então dadas as suas devidas proporções as duas são exatamente iguais a diferença só tá na forma como uma a crítica que uma tá fazendo da outra essa é a pegada do negócio então pra mim o Alden voltando então ficou super bem construído o félix as suas motivações de vilão ok show valem sabe faz todo sentido no contexto mas as personagens femininas foram pra mim muito fracas muito fracas eu confesso que eu acredito que essa aqui seja minha primeira decepção com Follett sabe como eu já li muita coisa dele agora tu começa a se ficar chato com as coisas e talvez se eu tivesse lido esse livro antes dos outros dentro dos calhamaços por exemplo antes da da trilogia o século antes dos pilares da terra antes do mundo sem fim eu teria gostado mais porque é uma história curta ela se fecha são 332 páginas ela se fecha até fui olhar aqui para isso acho que é 332 ela se fecha bem e aí tu acaba ficando pensando Bacar mas tu é 332 mas tu poderia ter ele poderia ter feito tanto a mais naquele contexto sabe ele poderia ter criado tantas coisas só que nós estamos falando do livro que foi escrito em 82 é o cara tava sabe vinha ainda meio de uma situação do né do sucesso do buraco da agulha que também o livro de uma história só não queria um calhamaço talvez tinha sabe tem uma série de outros fatores sabe porque os personagens eles são bem montados o problema deles é essa falta do background vocês pensem que chega um determinado momento que na maior ameaça do mundo tá o tchurchill no meio da história esse estudo histórico sabe com certeza o tchurchill tava viajando para aquela parte do mundo que ele já disse isso em outras entrevistas ele já tava viajando ele deve ter pesquisado ele já estaria lá naquele lugar ou no lugar próximo e tal para poder justificar a presença dele daquela forma mas ele acaba se tornando no final um pouco apressado para resolver algumas coisas e ele tem uma parte de romance no meio e eu confesso para vocês que a parte do romance completamente completamente dispensável não precisaria existir aquele romance porque ele acaba se tornando enfadonho de alguma forma né então a minha nota para o livro do Follett é três e vou dar três porque dele porque se fosse de outro não sei se eu daria uma nota tão alta é um livro bom com ressalvas agora fã de Follett vão me matar né mas tudo bem não tem problema talvez o momento né da leitura tanto é que vamos lá né eu vou ler mais um do Follett não tem problema nenhum com isso eu vou da Vespa por exemplo todo mundo nos nos vídeos de comentário da galera que já comentou falou super bem no livro é um livro que eu já tenho vontade de ler e eu coloquei ele na lista que eu fiz na enquete no outro grupo do telegram tinham 10 livros para votar e foi disparado com disparado não ficou parelho sabe o estrada da noite e o e o voo da Vespa ficaram muito próximos um do outro de votação até achei que o Follett ia ganhar né vamos ver se eu não vou queimar né porque eu a gente está aberta ainda né vamos ver se eu não vou queimar a linha bom o que que eu sugiro para vocês tá se vocês não leram ainda Pilares da Terra se vocês não leram a trilogia o século e vocês estão pegando só os livros soltos do Follett com as histórias fechadas como eu fiz no vídeo que eu sugeriu a né a timeline do Follett vão sem medo o livro é bom vocês vão gostar eu que já li mais acabei ficando com umas certas ressalvas sabe tem umas cenas que sabe não não colou muito bem não rolou muito bem ali para mim sabe eu achava que poderia ser feito de uma maneira diferente mas tudo bem não tem problema vida que segue isso aí tá mais uma das minhas leituras desse ano se eu não me engano estou com 24 ou 25 livros lidos já esse ano tem uma coisa assim isso deve dar eu tenho não sei o número de páginas ainda né porque eu eu não me basei pelo número de livros eu me basei pelo número de páginas número de livros para pegar um livro de 30 páginas se for o caso não entende eu prefiro pegar os números de páginas ok espero que vocês tenham gostado da resenha se vocês não se vocês não tem o que ler ainda se querem participar do grupo entre aí o grupo do telegram tá aqui embaixo na descrição todos os vídeos tem basicamente desde que eu entrei no grupo todos os dias tem o grupo da telegram é que eu tô anunciando ele entra lá vamos trocar uma ideia vão começar a se alimentar porque eu quero trazer alguma coisa de livro clássico para o ano que vem tá a minha ideia seria que lá por julho agosto ano que vem a gente leia os irmãos caramazo quem não leu ainda tá então fiquem ligados aí para a gente já ir se acostumando esquentando os motores então esse esse mês por exemplo eu vou dar uma forçadinha né do pessoal para gente daqui um pouco ler dois livros eu mesmo me vou me colocar nessa posição para tentar manter o cronograma para ver como é que que fica e tal como é que anda né e quem quem gosta quem não gosta acho que vai ser uma boa experiência tanto do estrada da noite quanto do voo da vez voo da vez com certeza vai ser melhor não tenho dúvida disso mas eu acho que estrada não vai ser uma experiência bem legal também certo se você já leu algum desses livros de ganhar no comentário se não por favor curta compartilhe comente ok isso ajuda bastante na na vídeo no vídeo e não se esqueça de se inscrever forte abraço todos muito obrigado pela audiência e até o próximo é muito boa e depois radial salga 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 72 salga